E eu vou confessar uma coisa pra vocês, mas vocês prometem que vocês não vão me julgar não, gente? Bom, agora eu quero mostrar pra vocês como que eu guardo os meus produtinhos. Gente, eu vou fazer um chá pra ajudar a desinchar, que já chega. Oi, gente! E aí, tudo bem? Eu fiz comprinhas na loja de produtos naturais. Vocês sabem que uma vez por mês eu faço essas comprinhas. Antes eu fazia uma vez por semana, mas aí em relação assim a tempo, sabe? Essa coisa de tempo, em relação também à economia, preferimos aqui em casa ir uma vez por mês. Assim, quando eu ia uma vez por semana, eu sempre ia lá e falava assim, ah, eu vou pegar só esse negocinho aqui, ah, hoje eu vou pegar esse negocinho ali. Gente, e de negocinho em negocinho, quando você vê no final do mês, o que acontece? Vira um negoção, né? Sem perceber, ah, custa só um e pouco, ah, custa só dois reais, ah, não pega nada. E são essas coisinhas assim que, poxa, aumentam o nosso orçamento, né? E tirando isso, também, o que acontecia é que, assim, tinha semanas que eu tava com preguiça de ir, mas eu precisava porque tinha acabado tal coisa. Então, começou a ficar um pouco chato. A solução daqui de casa foi faz uma lixinha, tudo o que precisa e vai uma vez por mês. Então, aqui, gente, tá toda a minha comprinha, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês. Eu comprei esse temperinho aqui, Edu Guedes, 64 gramas, R$3,14. Comprei açafrão. Gente, tá meio apagadinho o preço do açafrão, mas eu acho que foi R$2,40. Chazinho, erva doce, 42 gramas, R$1,26. Chazinho de camomila, 40 gramas, R$1,78. Semente de chia foi 210 gramas, R$2,20. Páprica doce. Páprica doce foi 44 gramas, R$1,45. Semente de girassol torrada sem sal, 102 gramas, R$2,03. Sal rosa do Himalaia, grosso, R$98, R$0,49. Orégano, orégano também tá aqui apagadinho. Foi R$1,40. Quanto eu peguei? R$26 gramas. Lemon pepper, 40 gramas, R$1,60. Páprica defumada, não sei quanto... R$40 gramas. Foi R$0,84. Nib de cacau, R$3,02, 56 gramas. Coco ralado sem açúcar, foi R$10,52. Foi R$412 gramas. Farelo de aveia, R$518, R$3,26. Farinha de coco, R$300, R$4,80. Aí tem esse pé de moleque cocadinha sem açúcar que eu amo. Eu não lembro o preço. Daqui a pouco eu falo pra vocês, que eu vou olhar na notinha. Manteiga ghee, que eu também não lembro o preço. Farinha de amêndoa, foi R$104 gramas, R$8,79. E bicarbonato de sódio, R$304 gramas, R$1,67. Bom, gente, algumas coisas... Assim, deu pra ver que o preço tá assim apagadinho, né? Eu não consegui olhar. Mas é porque eu comprei na semana passada. Ou retrasada, agora eu não lembro. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Mas vocês prometem que vocês não vão me julgar, não, gente? Gente, eu vou ser muito sincera, tá? Eu acho que foi... Quer ver o dia que eu fui? Vou pegar a notinha. Pera aí. Notinha. Aqui. Eu vou falar pra vocês. Ah, eu consegui a notinha! Ai, que saco, gente. Ai, que saco. Mas faz algumas semanas, tá? Que eu fui na lojinha. Ah, eu fico com uma preguiça de arrumar. Vou ser bem sincera. Eu fico com uma preguiça de arrumar. Deixei as coisinhas... Tá meio que assim, no armário. Fiquei com preguiça de organizar. Fiquei com preguiça de colocar nos potinhos. De arrumar. Atrapalhou muito. Essa minha preguiça de organizar me atrapalhou. Porque eu ficava... Nossa, onde tá tal coisa? E... Enfim. Só sei que hoje eu falei... Gente, eu preciso organizar essas minhas comprinhas da lojinha. Porque não tá dando, gente. Ah, falta de organização só atrapalha a nossa vida. Mas eu tive essa preguiçinha sim. E essa comprinha, gente, deu R$99,91. Ó, o doce de leite... Ah, eu comprei também um doce de leite. Desses negocinhos aqui sem açúcar. E eu paguei nele R$3,50. O pé de moleque foi R$2,70. A manteiga ghee R$17,90. E a cocada... Não consigo ver. Porque rasgou. Mas deve ter sido o mesmo preço aqui. Toda essa faixinha de preço aqui. Enfim, o valor total foi R$99,91. E agora eu vou organizar nos fotinhos. Colocar tudo assim bonitinho. Pra facilitar a minha vida. Porque não dá. E daqui a pouco eu quero fazer um chazinho. Pra desinchar, gente. Fazer um chazinho bem legal pra desinchar. Então agora eu vou guardar aqui. E já já vou fazer um chazinho. Então, eu tenho uma cestinha que eu guardo todos os chazinhos assim que eu gosto. Aqui em casa eu tenho chá verde. Tenho chá de melissa. Hibisco. Tem camomila. Então eu vou pegar esses chazinhos que eu comprei hoje. E colocar aqui na cestinha do chá. E eu nem vou tirar do saquinho. Porque senão, se eu colocar num vidrinho, não vai caber aqui. E eu vou perder a organização. Bom, ó. Farinhas eu também guardo nessa outra cesta. E eu também vou deixar no saquinho mesmo, gente. Ó, e eu ia esquecer de mostrar. Olha, gente, a bagunça, viu? O eritritol que eu comprei também. 318 gramas, R$10,97. Bom, os temperinhos, eu comprei esses vidrinhos aqui super bonitinhos de guardar tempero. O outro vídeo que eu gravei de comprinhas da loja de produtos naturais, eu usava outros vidrinhos, potinhos que eram muito, muito feios. Eu até tinha comentado. Gente, vou comprar uns potinhos mais bonitinhos. E aí, eu comprei esses aqui de vidro. Bom, a semente de girassol eu guardei aqui nessa cestinha aqui. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês como que eu guardo os meus produtinhos. Então, aqui, olha, estão os temperinhos, tem o suporte de tempero. E aqui, eu guardo canela e salzinho moído. Gostei de sal moído e sal rosa grosso. Gostei dos dois. E aqui, o que é o meu critério de organização? Aqui, páprica defumada. São temperinhos que eu não tenho o potinho de guardar. Então, eu guardei todo junto o que eu uso, mas eu não tenho ainda o potinho. E esse outro aqui, pra eu poder diferenciar, é refil. Então, assim, ó, tem orégano, tem curry, tem açafrão, que tá tudo aqui, mas aqui é o refil na hora que acabar. Então, eu prefiro guardar separado, refil e coisa que não tem potinho, pra facilitar a minha vida, o meu dia a dia. Aqui, olha, essa cestinha é a cestinha de semente de girassol. Guardo aqui, tem outras sementes aqui, tem gergelim também. E eu já sei que essa cestinha é cestinha de grãos. E aqui é a cestinha que tem farinhas. Então, aqui tem todas as minhas farinhas que eu tenho. Eu também tenho farinha branca, farinha de trigo integral. Então, todas as farinhas ficam aqui nessa cesta. Essa cesta aqui é a cesta dos chás, todos os meus chás estão nessa cesta. E vocês me perguntam onde que eu guardo, né, manteiga, parte de amendoim. Aproveitando, ó, manteiga ghee guardo no armário, óleo de coco no armário, pasta de amendoim. Essa pasta é caseira, eu que fiz. E também tem pasta de amendoim que eu compro. Guardo tudo no armário, melado de cana. Essa cestinha aqui é a cestinha de adoçante e açúcar. A adoçante que eu uso é o eritritol. E açúcar, quando eu uso, é o açúcar de coco. Normalmente eu prefiro usar o eritritol. Essa cesta aqui é a cesta que fica chia, coco sem açúcar, cacau em pó, semente de chia. E, então, essa cestinha aqui. Então é assim que eu guardo, gente, os meus produtinhos na lojinha de produtos naturais. Tomar uma aguinha, já bebeu água? Quantos litros de água você já bebeu? E, ó, assim que eu tomar isso aqui tudo, eu vou ter completado 2 litros e 200. Essa é a minha meta, assim, durante o dia. Tomar 2 e 200. Tipo, tem que tomar. Se eu tomar um pouquinho mais, uhul, melhor, mas não pode ser menos. Deixa eu tomar minha aguinha. Agora eu quero fazer um chá. Gente, eu vou fazer um chá pra ajudar a desinchar. Mega, mega, mega simples, tá? Vou fazer um chazinho de cavalinha. Pra dar aquela, uhul, desinchadinha. Dica pra desinchar. Maravilhoso. Água, cuidar do sal. Meu, manda brasa em legumes, verduras. Tipo, manda brasa. Chazinho. Chá ajuda a desinchar. Paciência, né? Paciência que daqui a pouco dá aquela desinchada. Vocês sabem que eu fui pra Campo do Jordão, né? O final de semana. E, gente, comi sem peso. Maravilhoso. Se você não assistiu, assiste o vlog. Ficou muito legal o vlog. E aí eu voltei um pouquinho inchada. Claro, né? Quem come muito, incha. Então, agora, o que eu tô fazendo pra desinchar? Nada demais, tá? Seguindo com a alimentação. Certinha. Bonitinha. Tô treinando. Tô tomando cuidado com a minha água, né? Beber bastante água. E eu quero fazer esse chazinho. Porque chá é legal. Ajuda. Não é que chá é milagroso, né? Não é nada disso. É tudo um conjunto, né? Aí você cuida da alimentação. Aí você bebe água. Aí você faz um chazinho. E quando você bota tudo isso na balança, tipo, ele te ajuda. Então, eu quero fazer o meu chazinho da tarde agora. Bom, e pra fazer o chá, eu acabei de ferver uma xícara de água. Inclusive, ela acabou já de ferver. E agora eu vou colocar aqui, ó. Ó a cavalinha. Eu vou colocar uma colher de sopa aqui da cavalinha ali na água. Bom, e agora eu vou deixar abafado aqui por 10 minutinhos. Bom, enquanto eu tenho que esperar aqui os 10 minutos, deixa eu aproveitar e falar aqui com vocês. Vocês sabem como que funciona o chá de cavalinha no nosso corpo? Gente, é tipo, é mega interessante. O chá de cavalinha, ele funciona, sabe? Como se fosse uma drenagem linfática no nosso corpo. E aí, o que a drenagem faz, né? Quem já fez drenagem? Tipo, na hora que ela vai fazendo, a ideia é o quê? É liberar água. E aí, o chá de cavalinha é como se fosse isso. É uma drenagem, assim, natural pra, pro nosso corpo, assim, liberar água. Pra ajudar a desinchar. Só que o legal é o quê? Tá liberando a água, só que aí não tá saindo os sais minerais do nosso corpo. Tipo, libera a água, só que mantém, sabe? As coisas boas do nosso corpo. Mantém sais minerais do nosso corpo. E aí que pá, ajuda a desinchar. Tipo, é muito legal. Já deu, já deu, já deu tempo. E eu vou pegar o meu chazinho. Vou colar ele aqui. Opa, tem muito uso na cozinha. Bom, tá aqui, ó. Chazinho, chazinho. Vou colar ele aqui, colocar na xicrinha. Prontinho. Chazinho pronto. Eu acho a cavalinha muito discreto no sabor. Muito diferente do chá verde. Que chá verde eu acho que, tipo, é um... É um... É gostoso. Acho mais gostoso. E diferente do hibisco, que é mega forte, né? Tipo, o hibisco é muito forte. Cavalinha, ele é um chá, assim, mais tímido. Ele é um chá mais discreto. Na dele, sabe? Diferente do hibisco, que o hibisco é aquele chá que já chega. Pá! Chegando. Só hibisco, hibiscão na área. Entendeu? Já o chá verde também. É um popular, tal. Mas agora, o cavalinha, ele é mais tímido na dele. Mas, sabe? Mas tem, ó... Mas ela trabalha bem, entendeu? Você já tomou hibisco, cavalinha e chá verde? Se você já suplementou esses três chás, eu quero que você comenta aqui. Se você concorda ou não com isso que eu falei, tá? Comenta aqui. Bom. Vou tomar meu chadinho, então. Pra ajudar a desinchar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto